suas dúvidas. Para a primeira palestra, então, nós falamos sobre o financiamento da atenção primária em saúde, administração de cadastro e produtividade. Convidamos a Ivanice Angela Pessin, bacharel em serviço social e gestão empresarial. Serviço social pela Univale e gestão empresarial pela UNOESC, foi gerente regional de saúde de 2011 a 2014 na ADR de Joaçaba. Desde março de 2018, está como secretária de saúde e ação social no município de Videira. Ivanice, você tem 20 minutos para dar início e finalizar a sua explanação. Eu queria agradecer a oportunidade do convite e, primeiramente, cumprimentar os meus colegas, ao Bernardo, que é meu colega de secretaria de Estado, aos meus colegas secretários, que estão aqui presentes, o Juliano, que já foi secretário comigo, e os secretários da região do Alto Vale e do Rio do Peixe, que vieram para estigiar esse evento e participar desse congresso. E dizer para vocês que isso surgiu em uma reunião da FECAM, porque, na nossa região, nós temos vários municípios de pequeno porte. E uma das formas de você conseguir ter um financiamento a mais é você conseguir uma emenda parlamentar. E, muitas vezes, você conseguiu, o prefeito ia lá e conseguia a emenda, mas não tinha teto financeiro. E aí é uma das coisas que a gente percebeu, e o pessoal da FECAM, olha, Anissa, a gente precisa verificar essa situação do teto, porque a gente vê que, na nossa região, tem município perdendo ou deixando de receber recursos de emenda impositiva, que é dinheiro garantido da saúde, dos 50%, e você não consegue receber. Então, eu fiz uma apresentação bem rapidinha. O teto vem em cima da produção que eu registro. E o sistema, o SISA-B, que é o Sistema de Informação da Saúde e da Atenção Básica, é o que monitora esse teto. Então, o sistema integra a estratégia do Departamento de Atenção. E isso vem a falar, encontro daquilo que nós tivemos na palestra do Ministério da Saúde ontem, quando ela falava para nós, nós gestores, a importância do registro, a importância da informação, e que nós temos um teto e, na verdade, nós produzimos menos. E, quando eu produzo menos, o Ministério não sabe que eu tenho capacidade, mas eu não estou produzindo. Então, ela falava muito na eficiência e na eficácia da gestão. E isso vem de encontro a isso que a gente fala. E o que é informado, então, na Atenção Básica, para que eu forme o teto da Atenção Básica? As consultas que eu faço na Atenção Básica, as consultas de Atenção Básica, os procedimentos técnicos de enfermagem, visita domiciliares do médico, da enfermeira, da agente de saúde, do agente de endemias. consultas de outros profissionais de nível superior na Atenção Básica, atividades educativas, acupuntura, auriculoterapia, etc. Tudo o que eu fizer na Atenção Básica, eu preciso informar que eu faço. Então, se eu tenho uma agente de saúde e eu produzo para uma, se eu tenho 10 e produzo para uma, eu vou deixar teto livre. Então, tudo o que eu produzir e eu lançar, não adianta eu fazer. Eu tenho que fazer e dizer que eu faço. O Ministério quer saber o que você faz. Então, é assim que a gente consegue ter o teto. Então, o teto PAB, que é o primeiro teto, e isso também foi uma notícia que nos deixou bem animados ontem, nós, gestores de saúde. Hoje, nós temos o teto PAB fixo. E que ele varia de R$ 23 a R$ 28 por habitante, conforme a classificação do município. E a informação que a gente teve ontem é que está a ter a mudança no modelo do financiamento da Atenção Básica e, dentro dessa mudança, nós vamos ter uma variação de R$ 50 a R$ 60 por habitante. Mas a gente não sabe o que a gente vai perder do variável, porque ninguém vai dar dinheiro fácil. Pelo menos nós, na saúde, somos guerreiros. Geralmente, quando vem de um lado, é para compensar do outro. Mesmo que ele venha, se hoje nós temos os municípios que recebem R$ 23 ou R$ 28, vai dar uma média de 100% de incremento no PAB fixo. Pelo menos se dá uma segurança a mais, porque quando você tem o fixo, você sabe que todo mês ele venha e a parcela é garantida. Quando você tem o variável, depende da avaliação, da produção, do que você lançar. E de você cumprir todos os critérios. Às vezes, você perde um profissional ou passa, quando é feito o monitoramento do PEMAC, naquele momento você não estava com o profissional médico, porque ele pediu a conta e você perde o recurso da equipe. Aí você acaba penalizando uma equipe, o teu município perde. Então, eu acho que se você tiver esse PAB fixo e que venha dar o maior financiamento na atenção básica, já é um ganho a mais para os municípios. Volta. Daqui eu volto aqui. O MAC, que também é um teto que forma dentro das nossas emendas impositivas. O MAC são recursos e custeio dos serviços de assistência média e alta complexidade. Dentro do sistema de informação do SIA, que é o sistema de informação ambulatorial, que eu vou registrar as consultas especializadas, os procedimentos médicos, que são as pequenas cirurgias, os de enfermagem, que são curativos especiais, os ambulatoriais, a produção das UPAs, de que tem UPA, ela entra em média e alta. SAMU, CEL, CAPS, produção de siscama, homografia, exames de imagem, tudo que eu tenho de média complexidade. E, quando eu sou gestor pleno ou eu tenho hospital dentro do meu município, eu também tenho a produção do sistema do CH, que é o sistema de produção hospitalar. Mas nós temos a maioria dos nossos municípios, ou quase que 100% dos municípios de pequeno porte, são de gestão plena da atenção básica. Os municípios de maior porte é que carregam junto, levam a gestão plena e que descarregam o teto hospitalar. Então, além de você ter um município que produz menos, você precisa gastar mais e o teu teto é mais fácil de você... porque, geralmente, você precisa pactuar com uma região ou outro município para que você consiga ter o serviço. E o teto do serviço que você precisa acaba sendo pactuado lá. E aí você deixa de ter teu teto, porque o teto está na sede do prestador. Então, o incremento temporário MAC e PAB. O Fundo Nacional divulgou, no dia 28 de fevereiro, limites para a solicitação de recursos de custeio para o incremento do teto do piso da atenção básica e da média alta. Poderão ser alocados, que é uma forma de nós, municípios, sair daquele arrocho que a gente tem todos os dias em relação ao custeio, e você conseguir reduzir um pouco a fila de espera, você conseguir melhorar, acessar mais um pouco a sua farmácia, comprar um carro melhor ou fazer alguma melhora ou contratar um serviço, até para a educação permanente, porque eles mandaram para a gente 12 mil, que você não faz nada, é irrisório o valor. Essa é a oportunidade que os municípios têm. Então, ele poderá ser alocado até 100% do valor aprovado no sistema de informação. E é aí que a gente tem o problema, que quando você não consegue ter, informar a produção, apresentar a produção, você não consegue gerar teto. Os componentes do MAC também, Centro de Especialidades, o SAMU, Centro de Referência ao Trabalhador, adesão dos hospitais contratualizados de ensino, programas de incentivos indígenas, também são programas que você consegue ter um teto MAC, e o teto MAC é variável, exceção da PPI programada. E essa foi uma das outras coisas que deixou também, vindo àquilo que ontem ela apresentou, essa é uma matéria que saiu no jornal no dia 19, que o governo corta 40% do orçamento de Santa Catarina. E o pior é que ele disse que corta por falta, ali, as propostas do orçamento da União de 2020 previam um corte de 40% nas verbas do Sistema Único de Saúde, de média e alta complexidade. O problema é que o Estado teve redução de novas habilitações e diminuição dos registros de atendimentos do SUS, por culpa de hospitais que deram assistência médica, mas não fizeram relatório. Então, a gente também tem que aprender dentro do sistema de saúde, que não é só atender à gestão. E ontem a gente ouvia bastante falar sobre isso, que a gente vai ser avaliado de uma outra forma, que o olhar da avaliação vai ser um pouco diferente, que hoje a gente já sabe que o PMAX será extinto, indiretamente, a gente também tem as políticas, a gente não tem muita segurança dentro das nossas políticas, e o que a gente também pena e sofre bastante nos municípios é que os parâmetros da assistência, da média complexidade, eles são muito aquém da nossa necessidade. Então, os parâmetros que eu tenho, o que o Ministério diz que eu preciso da oferta de consultas, na verdade, eu gasto até 100 vezes a mais. Eu tenho lá no município 10 ressonâncias por mês, e para atender a minha demanda, eu preciso de 100. Então, além de... E a ressonância é uma das coisas que nós conseguimos comprar com o valor do Ministério. Mas em uma consulta que a gente ganha 10 reais, a gente coloca mais 60 dentro do consórcio, e aí o Estado... A nossa PPI diz que com 150 eu consigo fazer, na verdade, eu gasto 300. E a gente não tem financiamento por parte do Estado. Então, a gente precisaria que a gente melhorasse um pouco o financiamento da média complexidade por parte do Estado e que o Federal olhasse também. Não só o valor, mas o parâmetro está sendo muito baixo. E, assim, mesmo que a gente faça ou apresente, hoje a gente tem a viabilidade dos consórcios, que os consórcios estão apresentando a produção, mas que essa produção fosse apresentada individualizada por cada município que paga isso e que daí você consegue colocar no teto deles, é uma forma até de você falar para o Ministério e criar uma série histórica. E nós temos muita dificuldade dentro da nossa gestão dos municípios de fazer esses controles e acompanhamento. E a gente precisa melhorar bastante a gestão. E o que eu tenho que dizer para vocês, como eu vi ontem do Ministério, hoje, da educação e depois da assistência, que nós, na saúde, nós não podemos, muitas vezes, a gente não tem como esperar. A gente tem que resolver, porque o problema bate lá na nossa porta e é imediato. O transporte do paciente é agora, a consulta precisa ser feita agora, o paciente que teve uma lesão no olho precisa ser transferido agora, e a gente tem que fazer. Então, que a gente nunca, nunca desista, que essa é a nossa missão e a nossa função enquanto gestores. e agradecer a vocês pela atenção, espero ter contribuído um pouco daquilo que a gente tem conhecimento e daquilo que a gente vive hoje com os nossos colegas, que são essas instabilidades da política. O que nós queríamos é que não tivesse emendas impositivas, e sim tivesse financiamento correto para que a gente realmente consiga fazer a gestão dos serviços de saúde e fazer com eficácia. Então, o meu muito obrigado. Foi rápida, porque daí a gente sobra tempo para as perguntas.